O Giro do Black, hoje sabe onde, no terminal rodoviário Lucínio Portela E na entrada encontrei logo essa aqui, que trabalha aqui, seu nome? Maria Maria do que? Maria Soares Maria Soares, eu soube que aqui não tem segurança Não tá tendo segurança Tiraram os policiais daqui? Pois é Vai embora a boca Falta policia É muito arriscoso a gente trabalhar E tem ladrão aqui Muito arriscoso Ninguém pode dar um vacilo que o ladrão chega? De nada, ele entra e rouba mesmo Rapaz que tá em fuga, hein? Rapaz que tá em fuga aí, ó Já roubaram você? Tentaram E aqui a gente encontra passagem pra todo lugar desse Brasil, olha aí Meu amigão, tá viajando pra onde, meu príncipe? Tô indo pra Bacabal Bacabal? No Maranhão Você é maranhense? Não, sou da Bahia Tanto vai ser na Bahia como no Maranhão lá, também tem um terreirinho, hein? Na Bahia? No Rio de Janeiro Olha aí, um futuro doutorzão piauiense Investir no futuro, né? Esse é o único fruto que ninguém pode tirar da gente Tá sem uma grana aqui também, olha Além da viagem, pode tirar um dinheirinho aí Esse aqui não vai viajar não Tô vendo que o senhor vai tirar um dinheirinho Pra que esse dinheiro não é pra viagem não? Não, só por as despesas mesmo do dia, hein? Vai tirar conta aí? É segredo É segredo, olha Vai viajar também? Não, não Só pra tirar a grana aí, senhor? Não Faz despesa Isso Vai tirar conta aí? Nada, tô só vendo aqui Não, tá vindo sal? Tá Se der pra tirar aqui, a gente tira, né? Tira na hora Essa é a famosa escada rolante Mas aqui não está funcionando O negro quiser subir, meu amigo, ó Tem que subir e descer normalmente Numa escada comum Como essa mulher que vai descendo aí, ó Vai descendo agora aí É no pique Essa aí tá fechada Pra chegar no local onde ela vai E esse é o terminal Rodovela Lucídio Portela Nós estivemos em todos Fomos na rural Fomos lá no pobre Lá dentro do Uruguai Olha a família viajando aí Mais um aí Vai pra onde? O Maranhão Qual a cidade? Rosário Tem mais essa aí Viajando aí, puxando o menino Ei, olha Tomei da minha subir na escada Olha Voltei com um monte de saco Um monte de sacola E o nosso Giro do Black Vem visitar, portanto A última rodoviária Faltava só Alucídio Portela e o Giro do Black Ei, sim, conferi Eu vou, mas eu volto Fui! Há 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 E aí